O que é o Reiki? Olá, bem-vindos. Vamos bater um papinho sobre os cinco princípios do Reiki. Papinho rápido. Você encontra na internet, em livros também, diversas versões dos cinco princípios. Certo? E essas versões, muitas delas não me agradam porque elas incluem o não, ou porque elas incluem palavras negativas nas afirmações. Vejam só. Os cinco princípios. De manhã e à noite, sente-se na posição gachô, repita os cinco princípios para fora, e depois para dentro de você. Certo? Não é para ponderar sobre os princípios, é para repetir. São afirmações que você vai dar para a sua mente inconsciente. Uma programação. Praticamente, uma programação neurolinguística. Muita afinidade com isso. Certo? Você não conheceu bem antes. Então, nós temos que tomar cuidado com as frases que nós usamos nos cinco princípios. Porque senão, a nossa mente inconsciente, além de não entender o que está sendo feito, ela vai ficar confusa. Por exemplo, se você disser, não se preocupe. Nossa mente vai praticamente ignorar o não, e vai entender o se preocupe. Não se enraiveça. Enraiveça. Ou, mantenha a sua raiva sob controle. Para que falar raiva? Então, nós precisamos tomar cuidado com as frases que nós estamos usando. Eu gosto muito de uma versão. Só por hoje. Mantenha-se tranquilo. Evite preocupações. Cumpra suas atividades. Seja grato. E seja gentil com todos. Frases diretas. Práticas. Sem conotação negativa. Sem confusão mental. Que você fala rapidamente. E internaliza aquilo. Quando você fala para fora, não precisa ser alto. Vai acordar o esposo, o esposo, o companheiro, o companheiro. E quando você fala para dentro, você ouve aquilo ecoando lá dentro de você. Certo? Então, fazer os cinco princípios é uma atividade fundamental do reikiano. Todo reikiano tem que fazer isso, gente. De manhã e à noite. Recomendação do mestre, o seu. Você não faz. Por quê? Questione-se. Questione-se. Não se cobre se você não se faça. Não se cobre se você esqueceu por anos, por meses, desafio. Não. Determine-se. A partir de amanhã, de manhã, eu vou fazer isso. E faça. Não se pergunte por quê. Não se compare. Não espere resultados. Simplesmente faça. E deixe o barco seguir a correnteza. Você vai se beneficiar. Vai ser muito bom. Mas você precisa fazer. Você precisa fazer. Certo? Cinco princípios são fundamentais na vida do reikiano. Então, relembrando. Só por hoje. Mantenha-se tranquilo. Evite preocupações. Seja grato. Cumpra suas atividades. E seja gentil com todos os seus. Inverteu a ordem. Não tem problema. Não tem problema. Falou um antes do outro. Não tem problema. Esquecer um deles. Pondere. Pense. Avalie. Tente descobrir por que você esqueceu. E retome à atividade. De manhã e à noite. Pessoal, dá dez segundos. Dez segundos isso. É uma coisa rápida. É fácil de inserir no dia a dia. Muito fácil. Legal? Então, vamos lá. Obrigado a todos.